Não. Ok. Muito bem, vamos analisar alguns ativos. Então, só concluindo, eu acho que é bem capaz que a gente... O que está, na verdade, justificando essa alta no mercado americano é essa nova fase que a gente está vivendo, em que a gente está vendo inovações espetaculares. Eu acho que isso, em poucas palavras, beneficiará a humanidade e as empresas. A gente está vendo a Apple chegar próximo de um trilhão de dólares de caixa, de valor, sei lá. São números, assim, coisas muito significativas. Então, eu acho que o mundo está em uma nova fase e nós estamos aí, se Deus quiser, no Brasil aqui, entrando em uma nova fase de prosperidade. Isso é o que eu estou achando que os gráficos estão mostrando para a gente ainda, não de maneira muito conclusiva, mas assim que a gente tiver um refresco aí da novela política, nós, eu acho, devemos estar entrando nos eixos. Muito bem, eu quero analisar alguns ativos dos indicadores mundiais, para a gente ter uma noção rapidinha do que está acontecendo. Então, olha, em primeiro lugar, eu estou mostrando aqui para vocês o Dow Jones de transportes. Vejam que ele está testando o topo principal e acumulou-se aqui numa formação de acumulação, de continuação, aparentemente, e está testando o topo, não é nada a comentar. Precisamos ter um pouco mais de informação sobre isso. Já o Dow Jones de utilities, ele rompeu o seu último topo e desrompeu o seu último topo. Então, fez uma espécie de um topo duplo aqui e está caindo. Vamos ver se ele segura aqui nesse próximo suporte. Então, baixista, isso daí dá uma conotação baixista. Dow Jones Global, ele está numa tendência de alta também e no seu nível histórico mais alto. E está aqui acumulando-se numa formação que tem tudo para dar continuidade à alta também. Então, mais um que está aí para cima. O VIX, por outro lado, que é o índice de volatilidade, está aí no seu nível mais baixo. Então, está bem tranquilo aí também com a alta dos mercados. A taxa de juros está em um processo de que eu acredito que ela tenha feito um pullback para essa reta de resistência de longo prazo e reagiu. E está subindo, mas nada assim muito conclusivo ainda. Talvez essa acumulação possa mantê-la aqui por mais algum tempo ou até dar continuidade a baixa, porque a gente tem essa grande acumulação aqui de um, dois, três, quatro meses e meio que foi rompida, desrompida, rompida de novo e os preços ainda estão abaixo desse nível de resistência que está sendo testado agora, dois, ponto trinta. Então, juros americanos aí um pouco indefinidos para estáveis. O dólar, a cesta de moeda do dólar, o dólar contra a cesta de moeda está embaixo e isso eu acho que pode estar indicando aí alguma inflação americana aí vindo aí num futuro não muito longínquo. Inflação é sinal de bolsa em alta nos Estados Unidos. E, enfim, então, daqui a pouco eu vou falar do Bitcoin, né? Eu tenho dito aí para interlocutores, será que é o Bitcoin que está subindo ou será que é o dólar que está caindo? Na verdade, quando a gente mostra o gráfico de Bitcoin, que eu já vou aproveitar para mostrar, que é esse cara aqui, a gente está vendo aí e nitidamente, eu já adianto a análise do Bitcoin, nitidamente ele está numa acumulação, depois de ter rompido aqui os 1.200 dólares, ele está numa acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de alta, né? E, então, vamos mudar isso aqui para... é um triângulo simétrico aqui. Então, isso que a gente mostra é o Bitcoin indexado em dólar, BTCUSD. É a força do Bitcoin em relação ao dólar. Se isso está subindo, pode acontecer uma das seguintes hipóteses, os dois estão subindo, o Bitcoin está subindo mais do que o dólar, ou os dois estão caindo, o Bitcoin está caindo menos do que o dólar, esse gráfico vai subir, né? Ou a terceira hipótese, o Bitcoin está subindo e o dólar caindo, e aí ele sobe mesmo, né? Nós vimos que o dólar está caindo, né? Muito bem, então, alta no Bitcoin, nitidamente, né? Indicadores mundiais, eu quero mostrar a cara que o Brasil está no exterior. Vejam, a gente tem um gráfico muito parecido com o gráfico do Ibovespa indexado em dólar. Nós estamos aqui, claramente, ainda abaixo dessa reta de resistência, mas ainda não não teríamos a rigor iniciada a tendência de alta, mas essa acumulação aqui, eu quero crer, tem características que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, que foi a alta do ano passado, né? Então, acho que tem chances aí da gente voltar a ver os preços subirem de novo aí, por esse, por essa amostra do EWZ, que é o ETF do Brasil lá no exterior, negociado na Bolsa de Nova Iorque. Aqui é a Libra. A Libra, vocês veem que rompeu, rompido, né? O seu, essa grande resistência aí dos topos de 2000, 2008 e 2015 aqui, e está um processo de tendência de alta, né? E, de repente, bem, agora fizemos um bull trap aqui, talvez podemos ter uma queda um pouco mais acentuada aí, com os preços voltando para o suporte aqui a 7.100. Então, ponto negativo aí para as finanças mundiais. Isso é Itália, também está negativa. México, não, perdão, Espanha, negativo também, teve uma queda acentuada hoje. França, também negativo, e rompeu reta suporte de longo prazo. Então, negativo também para as finanças mundiais aí, né? O que mais? Nikkei está nos níveis mais altos da história, sem nada, mas chegando próximo de uma resistência importante, que é esse nível aqui de 21 mil pontos. E aqui os índices da China. Os índices da China estão nessa lateralidade aqui, sem dar muita, sem dar muita, muito sinal aí do seu comportamento futuro. Esse foi o ECCOMP, agora o ECHENA, também nesse processo lateral, sem dar muita dica aí sobre o que possa acontecer, né? Agora o ECHENS e vamos ver o ECHENG, que é o índice de Hong Kong, que é o que eu considero o índice mais confiável, né? Então, a gente vê aqui também uma tendência de alta, intocada e uma acumulação que está com cara de dar continuidade à alta. Então, ponto positivo também. Ou seja, aqui é a Índia, também no seu nível histórico mais alto, tendo rompido esse nível aqui, isso a coloca de volta, perdão, nessa tendência de alta iniciada, no caso da Índia, lá em 2001. E, então, de uma forma geral, a gente está vendo aí o mercado mundial meio, alguns para cima, alguns para baixo, alguns índices para cima, outros para baixo, né? E, talvez a gente esteja num momento de indefinição, mas eu acho que, como quem manda é os Estados Unidos, eu acho que a gente tem grandes chances de ter a continuação da alta nos Estados Unidos, como eu disse, e o Brasil começar uma nova etapa de alta. Nós, hoje, fizemos uma recomendação de compra, vou dar uma deixa aqui, que foi a recomendação de... Só um minutinho... Fibria. Fibria. É, só não sei onde está o gráfico da fibra aqui, notícias, lista de notícia, recomendação, então, a nossa lâmina saiu aqui, ver o gráfico, e agora sim, e aí, eu tiro esse cara daqui, janelas organizadas em ordem alfabética vertical, nós estamos, então, com recomendação de compra em Ibovespa, porque, porque, perdão, BMF Ibovespa, né, que agora já deve ter mudado o nome para B3, hein, Júnior? Será que vai conservar o código BVMF3? Acho que vai, né? Nós compramos há alguns dias, hoje, aparentemente... É, hoje, aparentemente, os preços romperam essa resistência que nós estávamos achando que iria ser rompida, o nosso objetivo é R$ 20,80. Compramos fibra, porque entendemos que ela fez um pullback para esse importante suporte aqui, e, em sendo assim, está confirmando essa grande acumulação aqui como uma formação de cabeça e ombros invertida, né, e essa formação projeta tranquilamente esse próximo topo aqui, que está aí na casa de R$ 52,00, R$ 53,00. Então, o fato dos preços terem caído, encostado nesse antigo, nessa antiga resistência, e deixado uma formação que tem características de reversão, candlestick e estrela da manhã, depois desse pullback, nos leva a crer que isso está confirmando todo esse processo aqui, o objetivo inicial é R$ 39,25. Nós estamos também com recomendação em IOSP Maxim, o objetivo é R$ 19,50. E, finalmente, também, em Itaubanco, a nossa recomendação foi feita há alguns dias, o objetivo é o topo principal aqui, a R$ 41,00, e nós compramos no rompimento, nós achamos que estava sendo rompida essa acumulação aqui, não foi, mas o mercado acumulou nesse processo de bandeira de alta, hoje, fechamento na máxima do dia, eu acho que nós vamos ter alegria aí para a semana que vem. Então, é isso, minha gente, muito obrigado pela sua audiência, e espero ver vocês aqui na próxima quinta-feira. Boa noite. Boa noite.